Música Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Assunto do Dia. E hoje vamos falar sobre o Rio São Francisco. Nos últimos tempos o velho Chico vem sofrendo degradações e sérios impactos ambientais. Sobre o assunto eu converso com o Luiz Carlos Souza, coordenador-geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas Sergipano e Lisaldo Vieira, que é presidente do Movimento Popular e Ecológico de Sergipe. Tudo bem com vocês? A gente fala de um assunto que realmente é muito sério, um problema e muitas vezes também uma solução, que é o Rio São Francisco. Mas a gente vai começar falando sobre a atual situação do Rio. Como é que a gente pode dizer que o Rio São Francisco está hoje? Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. A gente tem essa imensa satisfação em poder participar e contribuir com as informações acerca dessa dádiva, que é o Rio São Francisco. E ao mesmo tempo em que a gente tem esse olhar de preocupação, a gente também tem que ter essa consciência da necessidade de conservar e preservar o Rio. O Rio São Francisco hoje, para a gente, em Sergipe e Alagoas, que são os últimos estados que recebem as suas águas, é a solução para os problemas socioeconômicos. Porém, uma solução a qual está sendo trajada como algo surreal, porque o Rio São Francisco hoje está nas mãos, infelizmente, de uma iniciativa não muito saudável para as questões socioeconômicas. O Rio São Francisco hoje está nas mãos da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, com fins de produção de energia elétrica, em detrimento dos outros múltiplos usos. Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui no Baixo São Francisco, porque a dependência dos estados de Sergipe e Alagoas para com suas águas é imensa. Nós somos um estado que vivemos em regime de escassez hídrica, Sergipe praticamente não tem água para atender as suas demandas socioeconômicas, socioculturais. E, no entanto, a gente vê o Rio São Francisco como uma salvação. Porém, a depender da situação, ele também se torna inviável. Uma vez que a gente traz água do Rio São Francisco, por exemplo, para a Grande Aracaju, são 97 quilômetros de extensão em adutoras, as quais passam por vários municípios. Porém, essas águas estão reservadas apenas para atender a Barra dos Coqueiros, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e a zona de expansão. Então, é preocupante pelo fato de que a gente tem, no seu médio curso e no seu alto curso, pouca recarga de água. Ou seja, a caixa d'água do Rio São Francisco, que fica em Minas Gerais e parte da Bahia, não está recebendo água suficiente para atender a todas essas demandas, como produção de energia elétrica e atendimento às demandas socioeconômicas. E isso nos preocupa bastante, porque a gente está vendo uma diferença muito grande por conta da redução da vazão. E essa redução da vazão tem trazido problemas seríssimos na qualidade das águas do Rio São Francisco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, à medida que retira-se água do rio em grandes quantidades, à medida que retém água no rio para a produção de energia elétrica, você diminui a força que esse rio empreende para o mar. Com essa diminuição, que nós chamamos de sinergia, o mar começa a ocupar o espaço que outrora era do rio. E aquela, como diz a Elisado, aquela canção realmente vem se tornando a realidade, infelizmente, né? É, infelizmente a gente não pode mais ver o rio da forma que a América Vespúrcio viu em 1501. quando ele chegou aqui, pode se chamar do rio ao parar, o grande rio. Ou, infelizmente, pode se chamar de um pequeno rio, quando ele chega exatamente aqui no estado de São de Pia Lagoas. Já é possível se atravessar a pé o rio, tá certo? Pescadores já reclamam, pescadores da região do Baixo São Francisco, que já não se encontra mais peixe do rio, agora se encontra peixe do mar. Isso. Quer dizer, então, vê que mudança aconteceu com o nosso rio. E não foi a natureza que fez isso com o rio, infelizmente, podemos dizer isso. Foram as agressões feitas, praticadas pelo ser humano. Depois da chegada das hidrelétricas, depois dos famosos projetos de irrigação, depois das famosas empresas que se localizaram na região, tipo Codervasp, Chesp e outras empresas, foi que começou a acontecer esses problemas de todo o rio São Francisco. A população que vivia da pesca, que vivia do arroz, quando as lagoas do rio enchiam, na margem do rio, hoje não tem mais esse direito. Não pegam mais o peixe que era abundante no rio, tá certo? Não tem mais a produção de arroz. Aliás, aqui em Sergipe, na região das desbocaduras no mar, os pescadores de Ilha das Flores, de Brejo Grande, que produziam arroz, já não podem produzir mais, porque as terras estão sendo invadidas por águas salgadas do mar. Quer dizer, você veja que prejuízo a economia do Estado, e também as populações estão tomando. Então eu acho que, conforme disse, eu não vejo mais, quer dizer, com essa... Eu sou um tanto pessimista com relação à realidade do rio, tá certo? A não ser que, assim, uma onda de cultura, uma nova mentalidade passe a existir na população, e também nos governantes, porque são mais de 500 municípios da região, do São Francisco, que jogam todo dia esgotos, sem nenhum tratamento dentro do rio, que jogam lixo na margem do rio. Além disso, tem também a questão do assoreamento, quer dizer, o desmatamento veloz que acontece em toda a margem do rio, está fazendo com que, quando a chuva vem, carreie toda a areia para o leito do rio, e isso está fazendo com que o rio praticamente fique raso, totalmente raso. E aí as águas viram banco de areia, você não vê mais, já não é possível mais navegar como antigamente, quer dizer, a navegabilidade está totalmente deficitária, deficiente. Então eu vejo realmente muita preocupação com o rio, apesar dos discursos que se fazem de revitalização do rio, que vai ter muito dinheiro para o rio, mas ninguém vê chegar esse dinheiro para cá, né, Luiz? A gente vê que os projetos governamentais de salvar o rio, quer dizer, principalmente agora depois da tal transposição, que diz que ia ver as compensações ambientais para o rio. Mas onde é que está havendo compensação ambiental que realmente esteja salvando o rio? Eu não vejo, não consigo localizar isso, está certo? Alguns projetos, parece que a Lagoas conseguiu fazer o projeto, o projeto lá de água deles. Canal do Sertão. Canal do Sertão. Se a gente tem o tal canal de Xinguó, que até agora não saiu do papel, não sei se tem no papel, se tem algum projeto, alguma coisa feita nesse sentido. Vamos então falar também essa questão com o Luiz, né, Luiz? Pois é. Porque também uma questão que as pessoas muitas vezes ficam na dúvida é com a irrigação. A gente sabe que muitas vezes a irrigação pode ser maléfica para o rio, mas assim, temos que ser realistas, que também ajuda muito a população, principalmente que vive no Sertão, não é isso, Luiz? Exatamente. A irrigação é um... Não há como você garantir alimentos em quantidade e qualidade sem essas técnicas de produção. E a técnica mais viável para que a gente possa atender essas demandas crescentes é a irrigação. Porém, nós estamos falando de uma irrigação, de um manancial que não está tendo condição de atender a esses grandes projetos, esses volumes vultuosos de água que são retirados a cada hora e que compromete com substancialmente toda a produção de água do rio São Francisco. Então, nós temos ao longo de sua calha, tanto nos estados de Minas, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, vários projetos de irrigação, os quais, melhor dizendo, são os que mais consomem água. De todo o volume de água consumido, 70% é para a irrigação, 20% para a indústria e aproximadamente 10% de todo o volume para abastecimento público. Então, a gente vê que os volumes de água para irrigação são muito maiores. E se a gente não tiver a garantia da produção dessa água, a gente também vai ver comprometido esses projetos de irrigação. Aí entram as questões sociais, como desemprego, desabastecimento, problemas fundiários. Então, veja quantos elementos ficam no entorno independentes do rio São Francisco. Então, o cuidado desse rio para a gente é fundamental. É quem garante o alimento na mesa, é quem garante a sobrevivência da nossa sociedade. E vocês acham, assim, que essa questão do cuidado com o rio falta também muito da conscientização da população, da população principalmente que vive próximo ao rio, falta esse incentivo a essa preocupação? Eu acho que a questão da educação ambiental é fundamental. Mas, infelizmente, esse papel é o papel do Estado, né? De estar monitorando, de estar acompanhando de que nível se encontra essa educação ambiental da população. Infelizmente, isso não acontece, né? Você não vai chegar para uma pequena comunidade dizer que ela não vai poder tirar a água do rio da forma que se encontra. Ela vai ter que tirar daquele jeito mesmo que se encontra o rio, porque é o que ela sempre fez. Lavar a roupa dela ali no rio, na margem do rio, é a forma que ela sempre fez, tá certo? E tem comunidades que realmente vivem diretamente do rio, quer dizer, pega água de forma in natura, sem nenhum tratamento, lava a roupa na margem do rio, quer dizer, literalmente, usando a água do rio, quer dizer, Então, você não pode chegar para essa população e dizer olha, não faça isso mais, porque isso está poluindo o rio. Eu acho que o grau de poluição que a gente está falando aqui não é nem esse aí. Eu acho que é aquele que são canalizados pelos municípios diretamente para o rio. Os esgotos, sem nenhum tratamento, são jogados dentro do rio, tá certo? A questão que ainda não aconteceu de forma concreta, que é a questão do trabalho permanente de conscientização, não só na escola, porque na escola é muito fácil, o professor pode fazer, mas nas populações da margem do rio, quer dizer, como evitar a questão das queimadas, para não queimar a mata ciliar do rio, como evitar que as pessoas não estejam também, fazem escavações para tirar material, areia do rio, essa coisa toda, quer dizer, como evitar que coloque também lixos domésticos na margem do rio, quer dizer, mas tudo isso entra naquela cadeia, né? Se o município não faz a coleta do lixo, né? A população tem que jogar, tem que descartar o lixo. É, só um adendozinho. Hoje nós temos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é um ente de Estado, que congrega representantes da sociedade civil, poder público, municipal, federal, estadual, nós temos usuários pelos da água, que formam o Comitê da Bacia, que é quem delega, a ele é delegado, as mitigações, as discussões, e principalmente, as ações no âmbito da Bacia Hidrográfica. Junto com o Comitê da Bacia, firmou-se um convênio com o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal se aliou ao Ministério Público Estadual, tanto da Bahia como do Sergipe e do Alagoas, para criar a FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada. A FPI acontece nesses estados com o intuito de revigorar, de revitalizar o rio através de ações educativas, ações punitivas, e principalmente apontando soluções para determinadas questões pontuais. Então, se você tem, por exemplo, um irrigante que não tem outorga pelo uso da água, ele não está outorgado para retirar aquela água, e ele o faz, ele é punido por isso. Já tem uma punição. Se você tem uma prefeitura, ou uma indústria, uma indústria que lança esgotos sem tratamento, diretamente na calha do rio, ou uma fluente dele, dentro da bacia, ele também é punido. Ou seja, a sociedade está tentando se movimentar, está vendo a importância que tem o Rio São Francisco para essas regiões de Sergipe, Alagoas e Bahia, porque nós estamos no finalzinho dele, e que recebe toda a carga. Exatamente. Então, a sociedade está se movimentando, está se mobilizando para tentar barrar um pouco mais essas ações agressivas, essas ações antrópicas que prejudicam bastante a vida do Rio São Francisco, a saúde do Rio São Francisco. Agora, Luiz, essas fiscalizações, então, como é que tem sido? Já começaram? Como é que está sendo recebida pela população? Como é que está sendo isso? Toda fiscalização, ela é assustadora, porque você chega um fiscal na sua casa, na sua propriedade, você fica meio assustado. Porém, se você estiver coadunado com a legislação, você está bem. Então, elas já começaram, começou na Bahia, depois foi para Alagoas, já tivemos duas aqui em Sergipe, e as coisas estão acontecendo de uma forma natural. É um Ministério Público muito bem empenhado através da sua promotoria pública aqui em Sergipe e aliado com os recursos provenientes da cobrança pelo uso da água que o Comitê da Bacia do Rio São Francisco faz, que não é pouco dinheiro, quero deixar isso bem claro, porque quem faz uso da água do Rio São Francisco paga por ela. Vocês teram uma ideia, mais ou menos? E cara, só a Companhia de Saneamento de Sergipe, a Deso, paga anualmente ao Comitê da Bacia 2 milhões de reais, em torno de 2 milhões de reais. Então, se você multiplica esse volume pela quantidade de empresas, do agronegócio e dos usuários que fazem uso dessa água, o volume de recursos arrecadado, ele é consubstancial. E esse dinheiro, ele, por lei, é todo revertido para a revitalização da Bacia Hidrográfica. Então, projetos de esgotamento sanitário, projetos de drenagem, de abastecimento público, de reflorestamento, de educação ambiental. São vários projetos que são apresentados à plenária do comitê. O comitê delega essa função de execução, aprova ou não, e aí a agência contrata a empresa para executar determinado serviço. Fala, Luciano, em esgoto. Como é que está a questão do, a questão do, como é que chama, dos planos municipais de saneamento? Saneamento básico. Como é que está funcionando? Estão funcionando. O próprio comitê da Bacia do São Francisco vem fazendo esses planos, contratando empresas para contribuir junto às prefeituras, que nós sabemos que a maioria das prefeituras não tem estrutura para isso. É uma revisão de lei, né? Se não cumprir, né? Se não tem prazo para cumprir. É prazo, né? Mas esses planos estão sendo construídos. O comitê já, na Bacia do São Francisco, já foram feitos mais de 100 planos. Faltam muitos ainda, é claro. Mas em Sergipe tem algum município já funcionando? Tem, já temos. Temos vários municípios no Alto Sertão, no Semiárido, no médio curso também, daqui de Sergipe, nós temos alguns municípios como Neópolis, como Pacatuba, nós temos o Ilha das Flores, que já atuamos também em... Propriar ainda não. Propriar ainda não. Propriar está sendo trabalhado. Gararu. Ou seja, os planos estão sendo construídos. Estão sendo feitos, né? A gente tem muito assunto ainda para conversar. A gente vai voltar ainda no segundo bloco para falar de algumas dúvidas da população. Então, vocês que estão em casa acompanhando o programa Assunto do Dia, fica aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta para tratar das dúvidas da população com relação ao Rio São Francisco. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.